Aconteceu o surto da Natalia, ela socou o fogão, está sendo acusada de ter agredido a Jessie após uma cena em que ela dá um tapa assim, mas foi sem querer, então tem que ver o que a Globo vai analisar disso. Mas o que aconteceu depois, né? O que rolou depois? É isso que vamos ver aqui nesse vídeo, mas antes não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever e ativar todas as notificações pra não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. Bom pessoal, se vocês quiserem ver todo o surto da Natalia, o que aconteceu, no vídeo anterior eu expliquei o motivo do porquê tudo isso começou, então vão lá no vídeo se vocês ainda não estiverem por dentro do que aconteceu. Enfim, aí depois da Natalia ter saído do quarto após uma briga com a Alina, chutando tudo, batendo em tudo e ter sido acalmada pela Eslovênia na cozinha, aí aconteceu uma cena muito polêmica. Por quê? A Natalia estava no chão e chorando demais, caída ali no chão. Quem estava acolhendo ela, acudindo, né? Eram a Eslovênia, o Douglas e o Lucas. O Arthur, por outro lado, teve uma atitude que foi muito elogiada por parte do público, porque ele mesmo sem invadir o espaço da Natalia, acabou ajudando ela. Ele pegou um lenço ali pro DG secar as lágrimas. Ele também tomou uma atitude polêmica, porque assim, o que o Arthur fez, gente? Ele pegou as facas e escondeu dentro da pia. Algo parecido com o que já aconteceu em algumas edições anteriores do Big Brother Brasil. Inclusive teve uma polêmica lá com o Lucas Penteado, né? Em que esconderam as facas. Tudo isso porque a Natalia estava completamente fora de si, socando tudo ali na cozinha, querendo quebrar tudo. Então, não seria demais se ela pegasse uma faca e fizesse alguma coisa, não sei. Não tô dizendo que ela iria agredir alguém, mas ela poderia se machucar. Isso que eu estou querendo dizer, tá? E a questão do fogão, o Arthur foi lá e desligou o fogão, porque estava muito perigoso mesmo. A Natalia chegou a dar um soco no fogão, o que realmente poderia ser perigosíssimo pra ela mesma. Essa cena, inclusive, do Arthur escondendo as facas está lá no meu Instagram, arroba MarkAvaloOficial, assim como as cenas de todo esse surto, né? Toda a briga, as cenas estão lá, então vamos lá conferir. Bom, pessoal, depois disso tudo, a Natalia voltou pra festa e cogitou desistir do Big Brother Brasil. Eu quero ir embora, um milhão e meio não vale isso, eu prefiro trabalhar suado. E aí, chorando muito, ela estava falando isso. Enfim, a Natalia tentou beber novamente e ela já estava extremamente alterada. Acho que já deu pra perceber, né? Só que apareceu um negócio ali no telão que eu nunca tinha visto antes. Vejam só a mensagem que a produção da Globo mandou pra casa. Natalia, proibido beber álcool. Tipo, proibiu só pra Natalia, não foi pra todo mundo, só pra ela. Essa mensagem no telão foi um aviso ali e ela não pôde mais beber álcool. Caraca, pessoal, como assim? Ou seja, a coisa realmente foi feia e por conta dessa interferência da produção, essa punição pra Natalia ali no meio da festa, que estão achando que ela pode ser expulsa ainda hoje, tá? Então tem essa especulação ainda que a direção do programa pode a qualquer momento anunciar uma saída forçada da Natalia. Durante a festa, a Natalia foi se acalmando, se acalmando e conversou com o Arthur Aguiar. Coisas muito importantes, por sinal. Eu estou com muito medo! E aí o Arthur disse... Fica calma! Relaxa! Isso é só um dia ruim que vai passar. Assim como a gente já teve vários dias ruins aqui. Não precisa ficar com medo. É só um dia ruim. Amanhã, você vai ver que tudo isso que aconteceu passou. Você precisa ser forte. Mais um dia, que é hoje. Me ouve! Isso aqui não é nada perto de tudo que você já passou lá fora. Você vai aguentar firme. Amanhã vai ser um novo dia. E você vai estar melhor. Então foi uma cena muito legal mesmo do Arthur abraçando e consolando a Natalia. Que depois veio a se acalmar, né gente? Enfim, então essas foram as repercussões após essa treta toda, né? Hoje cedo, a Natalia acordou e conversou com o Eliezer sobre a situação que aconteceu na festa. Que foi a festa do líder Lucas. O amigo das meninas, né? Deveria ser uma festa legal. Mas a Natalia acabou surtando. E aí ela acabou se arrependendo muito do que fez. Confiram só o que ela falou. Ontem, eu e as meninas, a gente estava super bem. Só que vai acontecendo coisas e eu vou segurando. E a última coisa que aconteceu, eu não aguentei segurar. Não aguentei passar por cima. Guardei. Fiquei super mal. Fui para o quarto. Deitei para não ficar chorando. Deitei. Tentei dormir. Dormi um pouco antes da festa. E elas até queriam conversar. E eu não quis. Eu podia ter falado. Morrido ali. A gente estava muito bem. Foi um estouro. Não entendi o que aconteceu. O que eu fiz com a Lina é inaceitável. Então assim, tudo isso porque a Natalia acha que estava sendo ignorada pela Lina e pela Jessie. As três são amigas. Só que a Natalia se sentiu excluída nessa amizade. Ela já estava meio brava com isso. Aí na festa, é claro. Ela bebeu e estourou todos esses sentimentos ali que ela estava sentindo. Porém, passou do ponto. Passou do limite. Passou de uma discussão. Ela falou demais. E agiu demais, né? Meu, para mim ela agrediu a Jessie ali naquela situação, gente. Bom pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Comentem aí suas opiniões. Vocês acham que a Natalia deveria ser expulsa ou não do programa? Lembrando que a Maria foi expulsa nessa edição por ter supostamente agredido a Natalia. Supostamente não, né? Ter agredido mesmo a Natalia com o balde ali no jogo da Discord. Então, agora é a Natalia quem sofre com essa possibilidade. Eu quero que vocês comentem as suas opiniões. Muito obrigado por terem assistido. Se mantenham inscritos com o sininho ativado. Até a próxima e tchau!